Quando a gente fala de Dragon Ball e One Punch Man, a gente já pensa na relação da treta do Goku contra o Saitama. Mas você sabia que existe uma relação muito maior entre o desenhista do mangá de One Punch Man com a obra de Dragon Ball? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como seria a obra de Dragon Ball desenhada pelo Yusuke Murata, o desenhista do mangá de One Punch Man. Pra mim o que vier é lucro. Fala galera, aqui é o Jancário e seja bem-vindo ao Animazê. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como seria o traço de Dragon Ball caso fosse desenhado por Yusuke Murata, um dos maiores desenhistas, um dos maiores mangakas da atualidade, na minha opinião. Yusuke Murata aqui faz várias fanarts de personagens de Dragon Ball, ele lança muitas fanarts lá no seu Twitter. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como seria essas fanarts, como seria o traço de Dragon Ball caso ele desenhasse. Se eu chegar no nível um dia desse cara aqui, eu já tô muito feliz, já estou muito realizado. Eu também. Bom, mas caso você esteja aqui pela primeira vez, você é fã de One Punch Man, já se inscreve no canal pra ter muito mais conteúdos desse tipo. Deixa o like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Comenta a sua opinião se você acha que esses traços do Yusuke Murata são até melhores que o de Akira Toriyama. Eu quero saber a sua opinião. Bom, me siga nas redes sociais, o link tá na descrição junto com o curso de desenho. Caso você queira chegar pelo menos um pouco também, assim como eu, no nível de Yusuke Murata. Caso você queira aprender a chegar nos pezinhos dele, porque ele realmente desenha demais. O link, então, tá na descrição para o curso Método Fanart 2.0, um curso que você vai aprender a desenhar direto da sua casa. Bom, sem mais enrolação, então bora ver essas fanarts realizadas aí pelo Yusuke Murata aí para a franquia de Dragon Ball. Bom, já começando aqui com uma fanart muito boa aí, desenvolvida pelo Yusuke Murata. Meio que trata ali de uma releitura ali do personagem Bills. E olha que design incrível. Ele dá uma releitura, como eu disse aqui, para o Bills. E dá uma aparência meio que nova para ele, porque ele fica com meio que um olhar meio de vilão. Ué, quando o Bills apareceu, ele realmente tinha, eu acho, uma intenção ali de ser vilão. Porém, com o tempo, ele se tornou muito mais um personagem de comédia. Então, eu acho que até o design atual do Bills condiz mais com essa personalidade. Mas esse design desenvolvido aí pelo Yusuke Murata, meio que uma releitura do Bills. faz com que ele tenha uma aparência muito mais de vilão. Caso ele fosse, caso ele se tornasse um próprio vilão aí para a franquia de Dragon Ball, esse design ia ser muito condizente com essa aparência. Porque cara, muito bom, ele é um Bills mais bombado e um Bills com uma cara mais vilanesca, como eu disse, mais bruta. Comenta aí então a sua opinião referente ao design do Bills. Se você preferia ele com um design mais vilanesco, uma aparência mais vilanesca, ou como ele é atualmente mesmo no traço do próprio Akei Doutoriano. Se tiver algo contra, é só falar que eu já te dou um Hakai. Indo para outro personagem, um personagem muito esquecido em Dragon Ball, que é o Piccolo. Aqui a gente já consegue ver mais as características do traço do Yusuke Murata. E nesse caso aqui que eu estou me referindo, é a questão dos olhos. Os olhos do Piccolo, eles não são muito grudados com a parte da sobrancelha. Em Dragon Ball você vê que o risco do traço aí dos olhos é diretamente ligado ali com a parte da sobrancelha. O Piccolo não tem sobrancelha, mas essa parte aí onde ficaria a sobrancelha dele, você vê que é grudada no traço de Dragon Ball. E aqui no traço de One Punch Man, é um negócio mais separado, uma característica maior do traço do Yusuke. Sem falar isso também, a gente tem o rosto mais fino nessa parte aqui. Sendo mais, eu acho que uma aparência mais de anime, mangá, no geral. Esse Piccolo também tem, então, essa parte aqui que diferencia do traço aí de Dragon Ball. Ficou muito legal esse Piccolo aqui. Aqui ele é mais fiel ao traço, ao próprio conceito do personagem na série de Dragon Ball. Diferente lá do Bills que ele fez. Aqui o Piccolo, ele ficou bem fiel ao que propõe fazer o Yusuke Murata em relação ao seu traço. Também já comenta qual você prefere, o traço aí do Yusuke ou o traço próprio aí do Akira para o design do Piccolo. Aqui a gente tem a Bulma e o Goku. O Goku aqui eu não gostei muito, porque ele realmente foge muito do traço ali do Akira. Talvez por questão de costume, familiaridade. Eu estou mais ligado com o traço do Goku criança mesmo, ao invés desse aqui do Yusuke. Porém, a Bulma ficou bem fiel, porque eu acredito que a Bulma, em relação ao Dragon Ball, o traço dela foge bastante dos outros personagens que a gente tem mais costume de ver. Os próprios personagens femininos da série fogem mais do conceito de traço de Dragon Ball. O olho dela é separado da sobrancelha, um olho maior, um olho brilhante. Coisa que a gente não tem muito costume de ver em outros personagens de Dragon Ball. qual a Bulma a gente tem e ele retratou do seu traço ali e eu acho que ficou bem parecido, ficou bem legal também esse traço aí da Bulma, essa versão da Bulma. Comenta já a sua opinião. Acho que eu vou falar isso para todas as fanartes. O Raditz agora, um olhar muito mais vilanesco aí, uma releitura aí que ele fez para o Raditz, um olhar muito mais vilanesco. Lá na Saga dos Sardins, o Raditz eu acho que não tinha um olhar muito de vilão, mas aqui ele fez, retratou muito bem essa questão da característica do Raditz. E ficou muito bom também. E o que eu falo, né, questão do Piccolo também, é que o queixo é uma parte mais fina, muito mais semelhante ao que é os traços de anime atualmente. Onde a gente tem um queixo mais fino sendo retratado aí nos personagens masculinos. Eu gostaria de saber a sua opinião, você prefere um rosto mais quadrado ou um rosto mais nesse estilo aqui de mangá e anime retratado pelo Yusuke Murata. Com muito boa também essa fanart do Yusuke referente ao Raditz. É verdade! Aqui a gente tem o Vegeta e o Goku. O Vegeta eu não gostei muito, então talvez também é aquela questão de familiaridade. Mas se propõe ali dentro dos conformes do traço do próprio Yusuke. O Goku eu não sei porquê, mas ele ficou, eu tive a sensação de que ele ficou um pouco cara Disney, traço Disney aí, como retratado aí nesse traço do Yusuke. Mas não que tenha ficado ruim, mas talvez também é aquele mesmo esquema que eu falei até agora, a questão da familiaridade. Mas muito bom também, eu acho que a gente, se a gente tivesse os traços de Dragon Ball assim desde o começo, a gente não estranharia. E eu tenho certeza que a gente ia gostar muito, porque ficou muito legal também essa releitura do Goku e do Vegeta. Prefiri mais o Goku do que o Vegeta, mas os dois ficaram legais. Aqui é a versão Super Saiyajin do Goku. Quando você vê aí no rosto sério, o negócio é um aspecto bem legal. Passa, eu acho que uma sensação ali muito mais de medo, um semblante bem legal, bem imponente, quando ele tá transformado em Super Saiyajin, aí no Goku. O cabelo também você vê que fode bastante do traço do Akira. É um cabelo mais fino, mas com mais presença de mechas do que Dragon Ball. É algo bem legal também, algo a se destacar. Qualidade tá aí no traço do Yusuke. Eu gosto muito desse tipo de cabelo, também é mais semelhante com os traços de anime mesmo. Foge aí de Dragon Ball, mas fica muito legal. Ali no rosto mais feliz, o Inei do Goku, eu acho que os olhos, a parte ali da cara também, ficou bem semelhante ao que a gente já tem do próprio Akira. E ficou realmente também muito bom essa releitura do Goku em Super Saiyajin pelo Yusuke Murata. Aqui, esse desenho, ele mesmo desenvolveu, se eu não me engano, para uma data comemorativa de Dragon Ball. Eu não sei quantos anos tava fazendo na época Dragon Ball. Mas vários autores desenvolveram fanarts aí pra Dragon Ball, meio que parabenizando a série, os anos completados aí pela obra de Dragon Ball. E esse desenho aí do Yusuke Murata, a gente tem o Goku Super Saiyajin e o Frieza. É, na minha opinião, um dos melhores desenhos referentes a essa parte de Dragon Ball. Porque, cara, é muito bom mesmo. Ele faz num nível de detalhe muito grande, você vê ali na parte da aura, no contraste com o fundo preto, algo muito bom. E, velho, como eu falo, cara, ele é um dos melhores mangakas, desenhistas que a gente tem na atualidade. O Yusuke Murata, ele consegue trazer uma imponência pro personagem que precisa ser imponente. Ele consegue trazer uma felicidade pro cara que tem que ser feliz. Ele retrata isso muito bem das mais diferentes formas aí pro mangá, pro anime. E aí, nesse Goku, a gente vê ali, ficou muito fiel. Ele tentou, acho que, seguir ao máximo o traço do Akira. E o Frieza também, muito bem feito ali. E até semelhante ali, na minha opinião, com o traço do Yuya Takahashi, o animador, um dos melhores animadores de Dragon Ball. Então, eu creio que aí, nessa fanart, o Yusuke Murata mandou muito bem. Disparada, foi a melhor fanart lá daquele evento, parabenizando a obra de Dragon Ball. Realmente, muito bom. Ah, pra fechar, a versão colorida do Goku com o Frieza lá daquele evento. Muito legal, muito bem feito aí nos traços do Yusuke Murata. Bom, depois de ver todas essas fanartes aí do Yusuke Murata, eu quero saber a sua opinião mesmo. Eu quero saber mesmo a sua opinião aí nos comentários. Você prefere, sinceramente, tentar tirar o olhar de fã ali, pra analisar essa questão do traço do Yusuke. Qual você prefere? Qual traço você acha que é mais bem trabalhado? O do Yusuke ou o do Akira? Qual versão você preferiria aí para as séries de Dragon Ball? Se você pudesse fazer um reset com esse traço, você faria? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra saber mesmo que vocês gostaram e apoiaram esse vídeo. Se inscreve no canal caso você esteja aqui pela primeira vez pra não perder mais nenhum conteúdo. É isso, galera. Nos vemos até o próximo vídeo. Fui!